Salve pessoal, vocês estão bem? Aqui é o Ferrez, espero que todo mundo esteja escapando aí. Vou gravar uma resposta hoje ao vídeo do Carlito, beleza? O historiador, sobre o fim dos canais de esquerda, beleza? Então, tô aqui no carro porque, mano, tenho que entregar a cesta básica logo cedo. Já comecei esse trabalho, já passei na outra quebrada hoje e tô com mais oito cestas pra entregar na outra quebrada e eu não vou parar, escorre pra gravar bonitinho lá no escritório, tá? Desculpa aí, mas é porque hoje realmente não dá pra gravar no escritório e vocês já sabem quando eu gravo vídeo daqui também, é o mesmo papo, o papo é reto, do mesmo jeito. E essa veirinha tá pesada e eu preciso passar nessa outra comunidade, então parei no meio do caminho aqui pra fazer, beleza? Quero que vocês compreendam aí. É o seguinte, pessoal, o Carlito fez um vídeo bem importante sobre os fins dos canais de esquerda e alguns canais que estão baixando a monetização e estão baixando o engajamento e tal. E eu queria responder isso, tá ligado? Porque é um vídeo que toca, né, mano? É a minha pessoa e também o trabalho de vários caras parceiro meu que me abrigaram aqui no YouTube há quatro anos atrás, um pouquinho mais de quatro anos atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo falando sobre esse tema de política e tal. E desde então esse canal aqui tem misturado política com cultura e a gente tem falado de várias coisas e coisas pessoais também. Pra você ter ideia, vocês estão sabendo que eu quebrei o LCA, né, da perna e a lateral também, o nervo da lateral e mais uma fratura embaixo. Ou seja, tive um prejuízo aí numa luta de Muay Thai, num treino de Muay Thai e tô fazendo físio, tá ligado? Mesmo assim aqui, ó, eu tô dirigindo, tô fazendo meu corre, tá ligado? O corre que não é meu pessoal, mas é a minha missão de vida, né, mano? Que é o corre social, tá ligado? Que o pessoal chama de social, né? Eu chamo de amar o ser humano, né? Uns chamam de trabalho, eu chamo de missão. Porque trabalho tem remuneração, né? E a gente, a nossa remuneração social é pelo amor, pelo abraço, pela fraternidade, tá ligado? A pessoa esperar você chegar ali com um copinho de café pra você entregar a cesta e falar Porra, meu, se você não viesse hoje eu tava ferrado, mano. Vou até resumir sem palavrão, né? A pessoa falava, eu estaria ferrado porque eu tenho só mastomate hoje, eu não tenho nem o macarrão, tá ligado? Essa é a nossa realidade de quem lida diretamente com o povo, né? Essa é a realidade aí que a gente tá vivendo. E o Calito, ele fez esse vídeo e eu queria responder, mano, esse vídeo porque é o seguinte, tá ligado? É isso mesmo, mano. Ele tá certo. O engajamento caiu, os bagulho tá louco. Eu não vou ficar falando Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro pra ter views, tá ligado? Porque a direita acaba engajando um pouco quando você fala o nome desse cara nos vídeos, quando você fica pôndo o thumb com esse cara no vídeo. E pra mim esse cara já tá morto, já era, mano, tá ligado? Foi pra outro país, fugiu. Pra mim já foi feito um acordo, as pessoas tão moscando, tá ligado? Tão moscando, já foi feito um acordo e o acordo é esse aí. Ele vai pra lá, fica lá, os caras não alcançam ele e já era. Não adianta inventar nenhum assunto, não adianta trazer nenhuma coisa que ele fez errado, não adianta tentar meter as joias no meio. Vocês vão ver, vai ficar passando batidão, tá ligado? Já foi feito um acordo, ó, passou três meses e tá suave do mesmo jeito, beleza? Então pra mim foi feito isso aí. Se eu tiver errado, tomara que eu esteja errado, que ele vai preso. Mas eu acho que não. Então eu não tô afim de fazer o canal ficar falando Bolsonaro, Bolsonaro, tá ligado? Eu acho que eu vou falar de política quando a política for relevante e tiver a ver com as minhas ideias. E nisso o Carlito acerta muito, tanto na live que ele fez na Folha Democrata, como aqui no vídeo, tá ligado? Ele acerta muito, ele acerta pra caralho, assim, quando ele fala que os caras... Cada canal tem um nicho, cada canal tem um representante, tá ligado? Que cada canal tem um jeito de fazer o bagulho, entendeu? Então eu acho que ele acerta muito nesse bagulho aí. Agora, eu de verdade, eu queria também, né, mano, que nem o Henrique tá fazendo, e que nem eu sempre faço, abordar os temas nossos, né, mano, cultural, os temas que têm a ver com a gente. O Carlito também, ele é especializado em política, tá ligado? Nós não somos, né, mano? Eu não sou, né? Eu não vou falar pelo Henrique, o Henrique leva pela filosofia e tal. Eu não sou especializado nesse barato. E a luta que a gente fez foi de militância mesmo que a gente tá fazendo também, tá ligado? Só que assim, mano, de verdade, se o público não tem interesse em levar esse tema mais à frente, eu, mano, não vou forçar na Trump, não vou forçar em clickbait, tá ligado? Não é a minha, mano. Se tinha um mano que falou assim, mano, porque você não posta uns bagulho no Hells, no Stories, uns bagulho a mil graus de periferia, às vezes tem uma perseguição, um bagulho, eu falei, ô, parça, pelo amor de Deus, mano, isso aí não é a nossa não, mano, nunca foi, mano, tá ligado? Denúncia, explorar o povo, mostrar os bagulhos zoados, nunca foi a nossa não, mano. A nossa é o progresso, a gente tentar fortalecer as pessoas. Não pode sair da missão, tá ligado? Não pode dar esse desespero. Ó, eu vejo lá o Nando Moura, o desespero do Nando Moura pra segurar a audiência, tá ligado? Você é louco, arrumando treta todo dia com um diferente. Imagina o preço dessas views aí. Olha o preço dessas views, você não poder sair na rua. Hã? Porque você não sabe, você falou mal do Toguro hoje, amanhã você falou mal do Igor, no outro dia você falou mal dos caras do... Você é louco, mano, você é louco, isso não é vida pra ninguém, parça. Destruir a reputação dos outros, ajudar a acabar com a carreira dos outros, não é vida pra ninguém, tá ligado? Então eu acho que a esquerda tem que se achar mesmo, tá ligado? Eu não digo nem só a esquerda, né? Nós que gostamos de ser humano, se achar mesmo, se localizar nos assuntos, tá ligado? Mas não pode perder a essência também, não, tá ligado? Eu acho que tem que controlar a narrativa. Mas, mano, a gente sabia que ia vir um abandono, nós só é usado pra bucha de canhão. Essa é a verdade, não vamos mentir não, mano. Se de um parceiro meu falou, aí, mano, você foi chamado pra posse dos caras que você apoiou? Eu falei, que posse? Nem fiquei sabendo, mas eu já tô acostumado. Porque não foi pra isso que eu apoiei. Eu apoiei os caras pra não entrar fascista no bagulho, pra não entrar cara sem futuro, tá ligado? Pra não entrar cara que vai atrasar mais nosso povo. É pra isso, não foi pra também ser chamado pra posse. Não foi pra ser chamado, pra ser ovacionado em porra nenhuma, que nós sabemos que quem tá ligado com o povo é bucha de canhão, entendeu? Olha, eu tô fazendo um avesso aí, o podcast, mano, tá ligado? Essa nova temporada eu vou fazer por temporada. Por que que eu vou fazer por temporada? Porque eu tô subindo a escada com a perna quebrada pra agavar os convidados, tá ligado? Uma dificuldade tremenda, mano. E já tá um ano e três meses que nós não temos patrocínio. Nós começamos o podcast sem patrocínio e já tem um ano e três meses sem patrocínio nenhum. Então, o meu trabalho, o trabalho meu mesmo, de fazer, de convidar, de chamar o convidado, de subir a escada, é tudo de graça, tá ligado? É mais um trabalho sem remuneração. Eu não tô aqui reclamando, tá ligado? Eu topei fazer o bagulho e já era, mano. É progresso pra quebrada, trazer um convidado, trazer um político, trazer um artista, certo? Mas até quando a gente vai viver assim? Até quando, entendeu? Qual a importância dos bagulhos que nós estamos fazendo se a gente tem que ficar empurrando? Pô, ninguém aguenta ficar empurrando na subida, não, mano. Tá ligado? Ninguém aguenta ficar empurrando. Então, assim, o Carlito, ele tá certo na colocação dele. Ele fez um vídeo necessário. Cada um de nós aqui, ó, eu tenho essa coisa de... Que nem o Gog falou um bagulho bonito, né, de mim, né? O Gog falou, ó, você é a fala que anda. Então é isso aí, né, mano? Eu ando, eu ponho os bagulhos no carro, eu vou lá na ONG, a gente volta, vai pra Onda Sul. Ah, entregou o boné em outro lugar, leva pra tal lugar. Aí ganha um dinheirinho vendendo três bonés no dia, gasta com seis cestas básicas no outro pra manter o projeto de pé, tá ligado? Ah, ganha um... No outro dia vai lá e faz um almoço mais caprichado pras crianças, entendeu? É isso aí, ó. Vendi os direitos do livro, peguei o dinheiro pra poder ter a casa nova da ONG. E assim a gente vai vivendo, tá ligado? Pra poder reformar a casa que até agora nós estamos reformando a casa nova da ONG. É um trabalho, pessoal, que isso devasta também um pouco a minha parte de escritor. Tá parado o romance novo, tá parado o livro de contos novo. Tudo parado aí, ó. Porque a gente tem essa missão também com as pessoas. Mas ao mesmo tempo, isso que deixa os trabalhos quando saem ser fortes, ser contundentes, tá ligado? Eu identifico esse corre nos trabalhos também. Não é fácil, nunca foi fácil, nunca foi nada de mão beijada, tá ligado? Mas existe essa decadência mesmo desses canais, dos nossos canais, porque parece que a gente já foi usado. Já deu, entendeu? Já deu, já. O assunto era esse mesmo. O pessoal engaja quando é ódio. Ódio, tem que ter um ódio. Tem que ter um mirante de ódio. Então tem que ter a família Bolsonaro pra você ficar citando. Sendo que agora o país tá do nosso jeito pra gente poder administrar se a gente cobrar. E se a gente quiser, tá ligado? E a gente ainda não se deu conta disso. Construir é mais difícil. Construir e trazer respostas é mais difícil. Beleza? É nóis, pessoal. Um abraço.